Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 A xeréca picadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 A xeréca picadinha que vai me dar buceta hoje Vai com a xeréca picadinha que vai me dar buceta hoje Vai com a xeréca picadinha que vai me dar buceta hoje Vai com a xeréca picadinha que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Da xoreca picadinha que vai me dar você pra hoje Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Eu vou me dar, eu só quero ar de catorze Eu sou dupe, eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Vai, vai, vai com a xerêca picadinha Cheio de tesão, meu pódio Pode acreditar, vai, vai Vem, 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 vem Vem, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze O xereca percadinho que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de catorze 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 O xereca na picada Cheio de tensão no pau, doido transpo de tampai Cheio de tampai Cheio de tampai Cheio de tampai Vá! 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 Vai danxereca na pica, vai, danxereca no pau, vem, vai danxereca na pica Cheio de tensão, nunca doido, tá tudo, tá, vai, na vaga Cheio de pica, vai, cheio de pica, vai, cheio de pica Cheio de pica, vai, cheio de pica Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze O xereca pecadinho que vai me dar do seu pau hoje Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze O xereca pecadinho que vai me dar do seu pau hoje Vai, cacaxero subsol! Vem, vai, cacaxerro sj circ pola Jacrero subsol! Vem, vai que a xerero subsol apica Cheio de tensão no pau, Doido Sexo de transporta Jogo na vraia 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 Louda sopa Cada gola Tudo兒 que fala É isso aí Eu só quero a de 14 Da xeréca picadinha que vai me dar você pra hoje Eu só quero a de 14 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 Mas férias de um café, um jorilão campeão E o que lá no mundo? Sendo, 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 sendo mais Vai, vai com xereta, vem com xereta, vem com xereta, na pica Vai, vai com xereta, vem com xereta, na pica Cheio de tensão, levador de peito de tambalho A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Da xereca picadinha que vai me dar você pra hoje Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Eu só quero a Rádio 14, eu só quero a Rádio 14 Desce é um campeão deintegridade, mandando a mão, saindo, 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 saindo Vai, cai a Xereca no pão, vem, cai a Xereca pra picar, vai, cai a Xereca no pão, vem, cai a Xereca na pica Cheio de tensão, no pago, de peito, de tabaco, na praca Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses sindas Vai com a xereca na pica Sheio de tensão, nunca vai depender, tu respira o papai Vai! Que joia, canna. Cheio da semana, vai. Caramba... Que joia, canna. Vai! Cheio da puta! Capito que o papai, o papai Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca, picadinho que vai me dar do seu pão hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xereca, picadinho que vai me dar do seu pão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu só quero a rede de 14. Eu só quero a rede de 14. Da xereca picadinha que vai me dar um sei com a hoje. Eu só quero a rede de 14. O churpeiro é de um capô, o churpeiro é de um Ultra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O senhor é um cartão, eu já me derorando São, 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 são Ai, calha xéreta pula Vai, calha xéreta pula Vai, calha xéreta pula Vai, calha xéreta pula Cheio de intenção, louca, doido O seco de um papai nabal Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O xereca percadinho que vai me dando sepa hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O xereca percadinho que vai me dando são, 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 são Vai pra smenchy de ar de 14, eu só quero ar de 14 Vai pra smenchy de ar de 14, eu só quero ar de 14 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.